Atenção mulheres! Cinco, quatro, três, dois, um! Em nome de Mike Drama! Equipe G.R. Chico! A vida que estourou! Bora, burrinho! Bancada! A vida que estourou! Vem comigo assim, ó! Alto-falante batendo O volume já tá estourado Pé de agudo no quilo O grave chegando pesado Batalha de paredão Tá rolando fogo cruzado Só tem popo gigante Disparando pra todo lado Cinco, quatro, três, dois, um! Tem, 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 tu? Tem, 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 tem Atira covarne! Sucesso! Tem, 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 um! Tem, 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 tem! Atenção mulheres Prepara pra atirar com o movimento do bumbum Pode ser? Pode ser? Na minha contagem, na minha contagem Atenção mulheres Cinco, quatro, três, dois, um Dei, 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 dum, dei, 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 dum, dei, dei Que delícia! Dei, 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 dum, 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 dei, dum